Música E fala rapaziada, tudo bom com vocês, Chidra aqui E hoje pessoal, tô aqui pra MarioClau E hoje pessoal, tô aqui de volta com Shinobi Crystal Sim, aleluia né mano Faz anos que eu não posto Shinobi Crystal Sério, faz muito tempo que eu não posto Então hoje eu tô de volta aqui pra postar, lembrando o jogo mudou muito, sério Tem muitos personagens novos, muita nova coisa pra tá trazendo aqui Então se você quiser eu até testo eles e tal Mas hoje eu vou apenas dar os códigos, já que muita gente quer código Que eu sei, nem adianta disfarçar, eu sei que tu quer código E nesse vídeo tem código de 150 diamante azul e de 200 rox Então também que custa, lembrando só Não tem gente que tá reclamando de nada e volta a postar vídeo todo dia Aí o que que eu falo? Mano, não tem como postar vídeo todo dia, mas gente, por quê? Porque tem falta de conteúdo Dragon Crystal quando não tem código eu não trago vídeo, simplesmente Por isso mesmo que eu tô trazendo o Free Fire agora Quero trazer o Watched Crystal e o Dragon Crystal junto Três conteúdos, então é bem difícil de eu não postar vídeo Então bem, eu tô tendo trabalho de escola Então eu devo, é, eu devo, até, eu devo muita atenção à escola Porque eu não posso repetir, mano Eu tinha nota baixa no primeiro trimestre Então eu tenho que botar com tudo aí pra tá botando as minhas notas Tomara que entendo Lembrando, pessoal, se você quer mais código Dá like, se inscreve e ative a dedicação Estima o vídeo de cá, né? Todas essas coisas aí, né? E claro, me sigam no Instagram A gente ligue aí, me segue lá Tá segura o link do canal ali na descrição E agora, pessoal, sem enrolação Vou até deixando esse código com vocês Como uma música de fundo desse Então vamos, gente até o próximo vídeo no canal Faleu, falou e tchau Faleu, falou e tchau Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song Uh-oh Tchau Tchau